ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Professores fazem manifestação na capital e em municípios do interior por aumento de salário. Policiais militares prometem entrar em greve por melhores condições de trabalho e promoção salarial. Recém-nascido morre em Lábia depois de hospital improvisar, incubadora com um balde. Faixa Azul vai ficar liberada em avenidas da capital enquanto durarem obras na Djalma Batista. E o Museu do Homem do Norte comemora 33 anos com programação especial. O Jornal em Tempo desta terça-feira já está no ar. Boa noite. Os professores de escolas estaduais fizeram manifestações hoje. Eles querem reajuste salarial. Aqui em Manaus, a concentração foi uma escola da Zona Norte. Pais e alunos foram surpreendidos com a suspensão das aulas. Eles passaram, que estava tendo uma reunião também no colégio, e os professores estão reivindicando, e eu acredito que esteja incerto. E com vocês de surpresa? De surpresa, de surpresa. E amanhã? Dizendo que vai ter aula normal, já não sei se vai ter mesmo, né? A concentração foi nesta escola estadual, na Zona Norte da capital. Professores e servidores estaduais ocuparam a unidade de ensino mesmo debaixo de muita chuva. Estamos reivindicando 35% de reajuste salarial ao governo do Estado. A categoria não suporta mais ficar sem o reajuste salarial com o salário defasado. Além disso, nós temos uma pauta de reivindicação de 17 itens que dizem respeito à nossa carreira do magistério. Segundo os representantes dos professores, o salário não é reajustado há quatro anos, e as perdas salariais já chegam a 35%. Os técnicos em educação também reclamam da falta de reajuste. Já em Iranduba, no interior do Estado, os servidores de educação protestaram. Eles saíram do centro de ensino de tempo integral e percorreram as ruas do município até a Praça Três Poderes. Houve manifestação também em Moitá. Os manifestantes percorreram as principais ruas da cidade. O movimento ganhou adesão da população. Em Manacapuru, a mobilização foi grande, na principal avenida do município. A Associação dos Praças da Polícia Militar decidiu manter o indicativo de greve e pode começar a qualquer momento, segundo a categoria. Seis mil policiais militares aqui da capital e de oito municípios devem parar. O anúncio da greve geral foi durante uma manifestação de um grupo de policiais militares na avenida Torquato Tapajós, na noite desta segunda-feira. Hoje, representantes se reuniram na sede da Associação dos Praças para definir a paralisação. Ao todo, seis mil policiais militares, entre cabos, sargentos e subtenentes, devem entrar em greve geral nos próximos dias. Além de Manaus, outros municípios do interior do estado, que são polos da polícia militar, também vão aderir ao movimento. A data ainda não foi divulgada, mas a categoria afirmou que pode ser a qualquer momento. Todas as cidades, polos do estado do Amazonas, fechado para também, junto conosco, Tabatiga, Humaitá, Manacapuru, Parintins, Itacoatiara, Tefé, Iranduba e Cuari. Entre as reivindicações, os pagamentos da data base e dos salários atrasados, novos fardamentos, coletes balísticos e também a suspensão do parecer da PGE, que impede a promoção de militares por tempo de serviço. Essa guerra só começou em ano de eleição, porque o governador quer acabar com a nossa lei no ano de eleição. Então, o que acontece de fato é que a nossa lei não está sendo respeitada, o governador quer acabar com ela. E policiais, como eu disse anteriormente, de 89, de 97, de 99, de 2000, 2001, homens que têm quase 30 anos de serviço efetivo, estão fora da promoção. Nesta terça-feira, o governador Amazonino Mendes anunciou a promoção de 2.096 policiais militares. Mas, segundo o sindicato, essa quantidade só corresponde a 50% do quantitativo de IPMs que precisam ser promovidos. E um homem foi preso, suspeito de aplicar vários golpes com emissão de passagens aéreas falsas. Mais de 50 boletins de ocorrência foram registrados contra ele. Marcos Rogério Ribeiro Fonseca, de 39 anos, foi preso em cumprimento de mandado de prisão pelo crime de estelionato. Ele montou uma página no Facebook chamada Viva Milhas e nessa página ele angariava através de promoções pessoas e emitia passagem dentro da agência. Ele seria um freelancer, mas ao mesmo tempo funcionário, se passando por funcionário. Levava os clientes para a loja, realizava a transação, mas quem emitia era a agência. O que ele fez? Ele pegou o dinheiro das pessoas, falou para a agência que tinha recebido, ela emitia a passagem, só que ele não passava o dinheiro para a empresa. Rogério é acostumado a praticar este crime. Em junho do ano passado, ele foi preso depois de fazer diversas vítimas. O suspeito já foi denunciado pelo menos 55 vezes por estelionato e fraude. E um dos fundamentos do pedido da prisão preventiva foi a ordem pública. Por quê? Porque uma pessoa nesse nível de golpe de estelionatário não pode ficar solto, porque o poder de persuasão dele é muito forte. Você acaba conversando com ele, você acaba vendo que ele dá a entender que ele é a vítima. Marcos Rogério foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino na BR-174. A seguir, 10 assaltantes rendem caseiros e roubam os sítios na BR-174. E casal envolvido na morte de um taxista é preso em Autazes. Voltamos já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho